Olá, meus amigos e amigas, pessoal querido, um abraço a todos vocês, meus agradecimentos pela parceria. Eu espero encontrar vocês com muita alegria, sempre com muito sucesso, com muita paz, tá bom? Eu vou deixar hoje pra vocês uma música linda que tocou muito, Chitãozinho e Chororó. Pode ser pra valer, tá bom? Vou deixar essa música pra vocês, música linda do mais. Eu vou deixar ela nessa batida, porque eu já ensinei essa batida no canal, e eu gostaria que as pessoas aprendessem quais as músicas que podem tocar com essa mesma batida que já ensinei, tá bom? Era o mesmo compasso da original, porém feita diferente, com a original assim, ó. Tá? Mas vou deixar nessa, tá vendo? Porque já ensinei ela e as pessoas ficam querendo saber que música toca nessa batida. Se você está aí sozinha em plena madrugada Eu também estou aqui à toa, sem fazer nada Que tal saímos pra bater um papo e tomar um vinho? Estamos mesmo sozinhos Estamos mesmo sozinhos Se você perder o seu amor e está magoada Por coincidência eu também gostei da pessoa errada Quem sabe no final da noite a gente acha um caminho Estamos mesmo sozinhos Estamos mesmo sozinhos Se acaso isso acontecer Não fique de bombeira e venha me encontrar Se rolar um clima tudo que pinta Pode ser pra valer Se acaso isso acontecer A gente se ama e sai da solidão Quem sabe nos amando renasce a paixão O amor e o prazer Quem sabe isso acontecer A gente se ama e sai da solidão Quem sabe nos amando renasce a paixão O amor e o prazer Se você está sozinha em plena madrugada Eu também estou aqui à toa, sem fazer nada Que tal saímos pra bater um papo e tomar um vinho? Estamos mesmo sozinhos Estamos mesmo sozinhos Se você perdeu o seu amor e está magoada Por coincidência eu também gostei da pessoa errada Quem sabe no final da noite a gente acha o caminho Estamos mesmo sozinhos Estamos mesmo sozinhos Se acaso isso acontecer Se acaso isso acontecer Não fique de bombeira e venha me encontrar Se rolar um clima tudo que pinta Pode ser pra valer Se acaso isso acontecer A gente se ama e sai da solidão Quem sabe nos amando renasce a paixão Quem sabe nos amando renasce a paixão O amor e o prazer Quem sabe isso acontecer A gente se ama e sai da solidão Quem sabe nos amando renasce a paixão O amor e o prazer Se acaso isso acontecer Se acaso isso acontecer Se acaso isso acontecer A gente se ama e sai da solidão A gente se ama e sai da solidão Quem sabe nos amando renasce a paixão O amor e o prazer Bom, essa canção aí tô deixando pra vocês Se você gostou deixe seu like Se inscreva, compartilhe, deixe um comentário E eu te agradeço Te deixo um abraço Meu muito obrigado Fique com Deus Obrigadão pela parceria Gente, estamos juntos Valeu Deixe seu like aí Faça um comentário Compartilhe esse vídeo Se inscreva em meu canal Tem vlog, tem paródia Tem música e tem louvor Se inscreva em meu canal Muito obrigado